E aí, rapaziadinha, tranquilidade minha tropa Tamo aqui hoje pra mais um videozão daquele modelo que vocês já sabem E mano, sem neurose, o vídeo de hoje tá brabo, tá? Então já dá aquela assistida de cria, entendeu? Comenta aí o que vocês acharam do vídeo, entendeu? Feedback Aquele mesmo modelo que eu sempre falo pra vocês, entendeu? Fala o que vocês acham que o pai pode melhorar, o que a gente pode fazer pra tá acrescentando no conteúdo pra vocês, né rapaziada? Então, tropinha, geral que gosta desses conteúdos também, já deixa o likezão pra me continuar trazendo, pra me continuar postando, entendeu? Só tenho a agradecer pelo rendimento dos últimos vídeos, sinceramente eu tô muito feliz E rapaziada, vambora, vambora, vambora pra cima E é isso, tropa, tamo junto Beijão do Lobo Mau, fica com esse vídeo que tá pesado, fio, daquele jeito E é nóis, família Valeu, falou Mais esquerda aqui já, eu vi, eu vi, eu vi Caralho, pô, não acabou, não tô ligado não Menos 50, eu vi, eu vi embaixo da polícia Deu B1, deu B1 Tem gelo, tem gelo, vou avançar aqui? Tem, 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 tem Quebra o gelo, quebra o gelo Deu B1, boa Quebra, 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 quebra Vai rodar esquerda aqui irmão, tô rilando Eu sei Vai fazer a bomba, irmão Pula aqui, pulando aqui Deu B1, deu B1 e cai, deu B1 e cai É tua, porra Um clique? Trancou Falei pela direita Ah, caralho Não tira aqui, Jota Deu B1 e cai, deu B1 e cai Boa Boa, cara Joga no nosso pé Tem cara trocando aqui no NE, viado No NE Paradinho, viado Deu B, deu B1 Joga esquerda, eu tenho joga coca Aham, tá boa Tem outro cara lá no NE, no NE Deu B1 também, deu B1 também Ali vai salvar Olha os dias de 75, viado Tomei tô, tomei tô Aham Dois caras para casar os seus costos, viado Vai jogar aqui, 9, vai parar a mira para esses caras Deita um paraquera Vai jogando comigo, pô Vai jogando comigo, vai jogando comigo aqui Tem cara full direita, joga para a esquerda Joga para a esquerda, troca Eu vi, eu vi, eu vi Um de vida, eu deixei com um de vida Aham, relaxa, relaxa Só para a mira, viado Cuidado pelo menos Por cima, por cima, irmão É dois, caiu de novo Boa, derrubaram um Da palma e clicar, velho Boa, quebrou Tô relando, tô relando Alguém deitou, claro Sai pra alto Lá pra puta que barulho Usando no futuro, viado Usou a seringa, usou a seringa Mano, só vem desgramadil, lança nesse drop Não, 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 não É dois caras no meu pé Dois caras no meu pé, velho Um na direita e um aqui Um tiro, um tiro da direita, um tiro da direita Da esquerda vai pular a mim Deu bem outro, deu bem outro Boa, quebrou Acabou, acabou, acabou Cara, destruiu esses caras, velho Não, dois, três aqui O cara acabou de cair na minha frente aqui Eu apoiço ele Então eu tiro Tô relando Ajuda ele, ô Tadê Aqui os caras estavam chegando O jogou, os caras avançou aí Esqueci o que tava aqui Tô chegando Deu bem um Derrubei um na Sony Tô jogando, tô jogando, tô jogando Tô bem outro Deu, puxei Deu bem de novo Deu bem fácil Vou salvar o Dantas Tem cara no seu esquerdo aí, velho Minha esquerda? É dois times, velho Cara de lado Vem jogar no direto aqui comigo Tô indo, irmão Vamos pegar o Morre ali, nós jogamos melhor Ah, você fechou pro outro lado, velho Cara no McDonald's, Zé Dá pra combar Combar? Se combar, nós fomos matados Eu não acertei um tiro 320, né? Eu vou matar esse cara Uhum Vou jogando pra cima do Morre aqui, velho Tô jogando pra cima do Morre Vai subindo aí, vai subindo aí Vou subindo aqui também Deixa eu não ter moeda, né? Tem 800 agora, dá pra salvar Eita, cara em cima do Morre ali, velho Derrubei, derrubei Ah, agora eu vou matar esses caras Calma aí Derrubei outro Caraca, acho que eu te mato também Um tiro o outro da direita Lá no RNA Tá subindo outro nosso pé aqui Miado também Derrubei outro Mas, cara, é outro time, viado Fudeu Morre, maldito Vai no cu, velho A Renalzinho entrou na troia da porra ali, tá? Tá derrubei, em cima de tu É dois Tem outro pra direita embaixo Subiu também Vai comigo aqui Tira um aqui comigo Deu, deu, deu Deu, deu Tô botando teu peito, velho Você se abre o barracão? Foi, foi Caiu as mil moedas de graça aqui, velho Cheguinha, pô Agora eu subi no labirinto aqui Cara, eu não aberto o rodilho, velho Dois sentidos Tá na pedra Já vi, já vi, já vi Mais pra skill dele E mais pra direita, velho Vai encostar, vai encostar, vai encostar, velho Calma, calma, tô chegando Estão nessa pedrinha da sua frente, irmão O meu gelo acabou, hein Boa, quebrou Salva, só salva Tá vendo, salva Ah, arrasado, caralho Tá, 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 eu da esquerda, eu da esquerda Irmão, vou recuando, vou recuando, irmão Vou rodar pela direita e vou jogar com o J, tá viando? Já, tô... Mano, vou ter que... Calma, irmão, calma, calma Tô chegando Tá de prova, mano, irmão Mano, fuma Esquerda não tira Aham, tô rilando Tô rilando meu pé É dois no seu pé? É Eu tinha mil e tantas moedas, irmão Tô errar, é Viajei e pegou... Oxe Tô com 3 mil, velho Pessoal, vamos viajar aí Salva o cara, um de nós aí, que nós cai lá com ele, não Salva o cara, um de nós aí, que nós cai lá com ele, não Joga lá, não, cai com ele lá Tá um dos caralho, velho Deve ter jogado os pra cima da loja, não tô vendo ninguém, velho Tô vendo, descendo da loja agora um Pegou as bordas do Viajei Pegou as bordas do Viajei Peguei, peguei Eu vou jogar direito e vou salvar... Ah, tão jogando em mim já Tô mostrando o seu, já tá os... Os 3 lá com ele lá Tá com os Mano, sem eu Mas eu sou direito, ô Então... Esse aqui é 2 Ele tem o que acabou de sair Derrubiu Tô direito, ô Matou já, matou Eu tenho... Eu vou tirar Comigo aqui junto Bota Morreu pro garoto, meu Deus Morreu pra tu, né Sim, meu Deus Ó, acabou de chegar a cara de ruínas Ruínas Salva ele aqui Bota a loja, bota a loja Calma, calma Calma, calma É pra me botar Fica-te-gijão, meu Fica-te-gijão É, pega-te-gijão É, pega o tê-gijão Fica-te-gijão Eu vou jogar pra direita, tá? Em cima da... Seleciona já, pô Tão jogando... Trocando aqui na negativa comigo Tá vim embaixo de tu É, eu vim Não vou ver... Não sei pai, tu deve roxar teu maracão Analizei Não sei da onde que... Não sei de onde tem mais, né Acho que tem pra baixo, sentido Playground É, Playground Bala de gancho Deixei um tiro Um aqui, ó, na pingada Vem jogando comigo, vem jogando comigo Tô descendo Meio 60, eu descendo Eita, me chupar na peito Caralho, vai tomar no cu Tem um abrindo pra esquerda, abrindo pra esquerda Tô jogando na direita Fazendo bomba nele 64, 68, deixei um tiro Boa, boa Menos 50 é outro Tem um na direita, tá deu? Boa, quebrou Tem um pra direita, amor, jogando na direita Em cima do telhado Derrubei, derrubei os partes Dois daqui Tem bala vidoso É vocês dois, só vendo Finalizando, eu Boa, um gelo salva Um de vida Foi mal, irmão Foi mal Foi mal, irmão Foi mal, irmão Foi mal, irmão